Olá, chicos! Eu sou a prof. Juliana Maester e esse vídeo aqui é bate-pronto. É pra você praticar a pronúncia de uma lista com 10 palavras. Então eu vou falar a pronúncia e primeiro eu vou colocar na tela qual é a palavra. E aí você pensa aí comigo se você falaria com essa pronúncia ou não. Se você acertou ou errou essa pronúncia e você me conta aqui nos comentários. Vamos lá? Primeira palavra na tela. A pronúncia é álcool, álcool. Repete comigo aí, álcool. Segunda, artibo, álcool. Terceira palavra, cerebro, cerebro. Vai anotando aí se você tá acertando. Mais uma. Fútbol. Fútbol. Acertou ou não? Outra palavra na tela. Álguien. Álguien. Perceba as diferenças, hein? Mais uma. Religión. Religión. Pantano. 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 Essa eu quero saber quem acertou. Sim ou não? Antepenúltima palavra. Alergia. Alergia. Penúltima palavra. Essa sim é diferente. Como você diria isso? Anelo. Anelo. Isso mesmo. O som de un, ñ, en espanhol, é solo con la ñ. Se você vê um nh, não tem somzinho não, não tem som do h, é só anelo. Anelo. E última palavra, você me dizer se acertou ou não. Alrededor. Alrededor. Muito bem, me conta aqui nos comentários quais palavras você acertou, quais você errou e eu quero te comentar algumas coisas. Se você tem dificuldade com a pronúncia de alguma dessas letras, por exemplo, com R, temos vídeo aqui te indicando como pronunciar R, tá? Se você tem dificuldade com a letra G, por exemplo, de religión, que tinha as duas coisas, la R e la R, não? Também temos vídeo aqui pra você praticar o som do G, que no espanhol decimos R, sim? Eu comentei sobre o en, ñ, se você tem dificuldade, também temos indicação de vídeo pra você dar uma olhadinha. E eu quero chamar a atenção pra que aquelas palavras são praticamente iguais as que a gente tem no português, mas a tônica, a sílaba tônica é diferente. Pantano, a gente falou. Alergia, por exemplo. Fútbol. Essa não é idêntica, mas é muito, muito parecida. Toda vez que você encontrar uma palavra, sim, no espanhol, que é muito, quase igual ao português, mas ela tem a tônica diferente, essas são as heterotônicas, que eu também tenho aula sobre isso aqui. Vai lá, dá uma olhadinha pra você complementar os seus estudos e pra você entender que o espanhol não é igual ao português. É muito parecido, sim, mas não é igual. Como a gente costuma dizer, é igual, mas é diferente. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de me contar aqui quais foram os aprendizados que você teve. Você se inscrever no canal pra receber mais dicas de espanhol e compartilhar com o amigo que tá estudando com você. Tá bom? Um beijo. Tchau. E até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto